Onde eu estou? Estou na creche, gente. Na creche da tia Beth. Ela é muito malvada, gente. Olha ela lá. Será que a gente vai conseguir escapar, gente, daqui? Eu vou tentar pular aqui pra ver se eu consigo fugir, mas tá muito difícil. Eu não consigo sair daqui. Meu Deus, eu acho que tem que apertar esse botão aqui. Vamos ver. Ih, abriu, gente. Abriu aqui. Vamos tentar. Olha ela aqui, gente. Ai, não! Não encosta nela, não. Vamos sair daqui sem ela ver, gente. Não consiga. A porta não abre, pessoal. Vamos tentar pular aqui. O que esse telefone faz aqui, gente? Pra que serve esse telefone? Não sobe aí, gente. Peguei. Deve servir pra alguma coisa, né? Então vamos lá. Vamos tentar fugir daqui. Abrindo. Eita, deu um chute, gente. Meu Deus, deu um chute. Eita, o menino também. Gente, pra onde que vai aqui? Eu estou perdida. Vamos. Abate aí. Gente, dá um chute, ó. Dando um chute e abre a porta. Vamos lá. Vamos ver se eu... Ah! Já pulei, já caí, gente. Cheguei aqui com muita sede no pote, gente. Vamos devagar. Vamos devagarzinho. Vamos ver se eu consigo puxar mais um pouquinho aqui. Puxei. Vamos lá. Pulando no abismo, gente. Já cheguei pulando. Ah, me matando. Vamos lá. Vamos lá mais uma vez. Tentei. Conseguei. Vamos. Pule. Pule. Ih, tem um celular ali, mas eu não vou tentar pegar, não. Eu só quero sair daqui, gente. Eu quero fugir daqui. Pra que tem que apertar? Eu acho que tem que apertar esse botão aqui. Agora pra quê? Deve ser pra pular. Vou pular por aqui, que deve ser mais fácil. Pulei. Próximo. Próximo. Vamos. Pule, pule, pule. Será que eu vou conseguir, gente? Só mais um. Quase que eu caio, gente. Eu grito um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Vamos dar um soquinho, um chute. Um chutinho aqui de leve pra abrir. Vou cair aqui em algum lugar. Ah, gente. Eu voltei pro lugar que eu estava. Gente, a gente tem que ir todo mundo junto, senão a gente não consegue nunca. Eu acho que tem que apertar aqui, ó. Aperta e dá a volta. Ai, me pegou! Gente, isso daqui é muito difícil. Eu vi o vídeo da Luluca, pessoal. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá nós três juntas pra ver se a gente consegue. A gente tem que dar uma volta nela, um olé. A gente dá um olé nela. Aperta aqui, volta por aqui. Ai, consegui! Ai, gente, eu não acredito. Consegui, gente. Vamos sair daqui, fecha a porta. Vou pegar esse cubo aqui, ó. Vou botar aqui, que eu vi a Luluca fazendo isso. Vou pegar esse outro e vou tampar aqui pra ela não sair, gente. Será que ela vai entrar aqui? Ai, meu Deus, eu tô com o coração aflito. Acho que ela não vai conseguir, não. Agora, como é que eu vou pular aqui? Como que eu vou pular aqui? Gente, como que eu vou sair daqui? Ai, eu acho que tem que pegar esses quadrados aqui, esses cubos. Botar, deixa eu ver se já dá. Uou, consegui! Gente, eu consegui, eu tô emocionada. E aqui agora... Ai, vai cair em cima de mim. Pra onde que eu vou com esses cubos, gente? Ai, tem um telefone aqui, ó. Deixa eu pegar esse telefone aqui. Vai ser útil pra alguma coisa, eu não sei pra quê. Gente, eu... Tem que ir aqui, ó. Tô falando pra eu subir aqui, né? Ainda não dá, gente. Será que dá pra eu pular aqui? Não dá. Vou pegar outro cubo. Deixa eu ver se eu consigo. Aê, não me atrapalhe, amigo. Deixa eu ver. Volta pra cá, meu filho. Solte. Ai, sai. Agora vamos ver se eu consigo. Ai, tá difícil. Gente, olha como ficou esses cubos todos tortos. Consegui! Consegui, gente. Vamos lá, vamos lá. Pra mais uma. Cair aqui onde eu não sei onde eu estou. Mas o importante é que eu tô fugindo, né, gente? Daqui a pouco a tia Betty vai aparecer aqui. Chuta! Soco! Chute! Abriu, gente. Ai, meu pai, e agora? Agora pra onde que eu vou? Vamos tentar sair daqui. Ai, quase que eu entrei ali, pessoal. Gente, pra onde que eu vou agora? Eu tô perdida! Não tem ninguém aqui junto comigo. Falando pra apertar aqui. Ai, meu Deus. Como assim? Eu consigo subir aqui? Ah, tá. Gente, daqui eu vou pra onde? Meu Deus. Tô meio perdida aqui, gente. Será que eu tenho que pular aqui? Ih. Ai, meu pai. Aqui não dá. Dá! Dá pra pular aqui em cima! Vai, vamos ver. Vamos ver daqui a pouco ela vai aparecer aqui, a tia Betty. Gente, eu tô com muito medo. E agora? Ai, meu pai. Daqui a pouco... Gente, será que isso aqui mata? Isso é laser? Vou pular, né? Por via das dúvidas. Vamos pular, pessoal. Vamos pular esses lasers aqui pra tentar fugir dessa creche. Ai! Só mais um aperte, minha. Tem uma mãozinha. Pra quê, gente? Pra quê que eu apertei isso aqui? Gente, pra quê que eu apertei? Pra quê que pediu pra apertar ali? Será que é pra voltar tudo de novo? Gente, pra quê que eu apertei aquele negócio? Ah! Será que é pra abrir aqui? Eu vim daqui? Eu não lembro. É, eu vim daqui, gente. E agora eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Não tem mais. Não, acho que eu vim daqui. Tô perdido. Tô perdido! Acho que é por aqui mesmo. Ah, é. Aqui eu ainda não passei, gente. Não passei aqui. Abri a porta. Dando um chute que eu sou dessas. Que negócio é esse, gente? Uma piscina... Meu Deus! Ela tá ali do outro lado. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, gente. Eu tenho que ir. Tenho que ir, né? Eu tenho que escapar daqui. Agora como? Eu não sei. Ai, gente. Deixa eu pensar. Deixa eu me esconder aqui. Tem ninguém aqui comigo. Ninguém. O que que eu faço aqui, pessoal? O que que eu faço? Será que eu saio correndo aqui? Uau! É pra eu atirar nela. Mas ela já me pegou! Gente! É uma arminha. Eu tenho que lutar com ela. Com essa arminha aqui, ó. Ah! Eu tenho que atirar exatamente nela, gente. Eu não sabia. Pera aí. Acho que agora eu peguei o jeito. Agora eu vou conseguir. Gente, enfim. Consegui, gente. Destruí aqui ela. Enfim! Meu Deus! Fiquei aqui muito tempo tentando. O que uma snafzinha dessa não faz, né, pessoal? Olha aqui, olha. Consegui destruir ela. Agora sim. Eu vou sair. Agora vem um monte de gente, né? Claro. Que eu consegui destruir ela. Agora vamos continuar aqui. Vamos abrir aqui. Vamos ver no que que dá, gente. Eu não aguento mais. O que que tá falando aqui pra pegar? O que que eu peguei aqui? O B. Vamos botar aqui no B, gente. B. Foi. Essa primeira foi. Vamos ver que letra é essa aqui. C. Vamos ver onde tá o C aqui. C de casa, C de cachorro, C de Camila. Já botei o B, o C, A, B, C. Falta o A. Cadê o A, gente? Pelo amor de Deus, cadê o A? Me ajuda a achar o A, gente. Ah, achei. Vamos lá botar o A no lugarzinho dele. Pronto. Agora eu vou pra onde, gente? Acho que é pra cá, né? Abriu essa portinha aqui ou já tava aberta? Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos brincar aqui um pouquinho. Viva! Uh! Não, pessoal. Vamos tentar fugir que daqui a pouco ela tá aqui. Será que é pra eu pegar uma caixa dessa? Será, gente? Não, acho que é só pra eu... Eita, eu acho que vou precisar. Vou precisar pegar um cubo. Ou será que não? Gente, o que é pra fazer aqui, meu pai amado? Vamos tentar só pular, né? Vamos tentar aqui, pular aqui. É, só pular. Vamos devagarzinho. Devagarzinho a gente chega lá pra não cair. Quase caiu. Cai não, bebezinha. Vamos devagarzinho. Vira pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, sem cair. Quase, gente. Devagarzinho. Vamos lá. Abra aqui, dando um soquinho básico. Entrei, gente. Vamos. Cair aqui em algum lugar que eu não sei aonde. Cair. Ai, meu Deus do céu. De novo ela tá ali, gente. Vocês conseguem ver? O que é que é pra fazer aqui agora? Gente, eu vou correr. Vou correr. Vou contar até três. Vou sair correndo igual a doida. Eu não sei pra onde ir. Ai, eu acho que eu já sei. Tenho que apertar aqui. Apertei. Abre a porta! Abre! Ai, não é pra abrir a porta. Pra que que será? Acho que eu tenho que subir a escada. Então tá bom. Vamos lá de novo. Vamos sair correndo igual a doida aqui, ó. Ela já me viu. Corre, corre, corre. Abre. Sobe, 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 sobe. E agora, gente, eu vou pra onde? Ai, meu Deus. Será que ela tá vindo atrás de mim? Ai, sobe, sobe! Ai, não subiu e ela me pegou. Gente, eu tinha que ter subido ali, meu Deus. Gente, consegui entrar aqui, ó. Pulei e ela não vai me pegar. Pode correr que você não vai me pegar. Ela não me pega. Ela não me pega. Leri, leri. Vamos lá, gente. Vou correr aqui. Quase já caí lá embaixo, hein. Daqui eu não sei pra onde eu vou. Acho que pode pular, né? Acredito que ela não vai me pegar. Gente, eu não acredito que eu caí aqui embaixo de novo. Gente, eu fiquei zumbando dela e agora ela vai me pegar. Ah, não acredito. Não era pra eu cair. Consegui. Consegui. Agora você não me pega, gente. Eu não posso cair aqui, ó. Eu tenho que andar aqui em cima. Peraí. Antes, vamos ver pra onde que eu posso ir. Ah, é ali, ó. Eu tenho que ir andando aqui devagarzinho pra não cair, que eu tô morrendo de medo. Ai! Devagarzinho, devagarzinho. Vai, vai. Gente, ela... Se eu cair, eu vou ter que pular aquilo de novo. Então vamos devagar. Devagar que a gente chega lá. Devagar, 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 devagar. Isso aí. Agora eu tenho que entrar aqui. Peraí. Não foi daqui que eu saí, gente? Será que eu tô voltando? Gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Será que eu tô voltando? Eu não acredito nisso, não. Será? Não. Não pode ser. Abre, abre. Gente, eu tô com medo. Será que eu tô voltando? Tô com a sensação de que eu tô voltando. Não, não. Acho que não. Vamos lá. Vamos tentar pular isso aqui. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou encontrar ela de novo aqui, pessoal? Vamos com tudo. Vamos, 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 vamos. Daqui eu não sei pra onde eu vou. Acredito que seja pra cá. Pra cá. Ali tá muito alto. Eu acho que é pra cá. Pra cá. E mais pra cá. A gente, eu tô com medo dessa fumaça. Ah! Cai. Vamos começar tudo de novo. Eu quis, eu quis roubar, gente. Eu quis pular antes aqui, ó. Só que não é, ó. Tem que pular aqui, ó. Eita! Tinha que pular pro outro. Pessoal, acabei de pular aqui, ó. Desses vapores aqui, que foi muito difícil, gente. Vamos continuar aqui tentando. Espero que eu não caia, porque foi muito difícil chegar até aqui. Então, vamos lá. Vamos devagar. Pra não cair lá embaixo e correr o risco da Beth pegar, gente. Meu Deus do céu. Pra onde que eu vou aqui? Gente, esse é muito difícil. Olha que eu botei o mais fácil, hein. Olha só. Daqui eu vou para... Onde eu não sei, né. Mas vamos lá. Seguir em frente. Vamos por aqui, por aqui. Vamos pular nesse aqui de baixo. E daqui vamos pular nesse outro aqui de baixo. Ah, tá. Vamos, vamos seguir. Pra lá! Gente, esse barulhinho que tá fazendo aqui. Será que ela vai escutar a gente passando? Não vem ninguém comigo. Eu tô sentindo que eu tô fugindo da creche sozinha, gente. Tô começando a ficar com medo. Porque eu acho que tem uma surpresa pra mim. E uma surpresa não muito boa. Vamos tentar, Caí. Ai, gente. Tomara que não volte lá naquele vapor. Acho que não. Vamos daqui mesmo. Vamos tentar subir. Vamos devagar pra não cair, né, gente. Vamos bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Vamos daqui devagarzinho, devagarzinho. Aperta aqui. Pra que eu não sei. Ah, mais um vaporzinho. E eu vou pra onde, gente? Com esse vapor. Acho que é pra ir pra lá, né. Vamos andando devagarzinho. Ai, gente. Eu não sou boa nesse vapor não, tá? Deixa eu ver que altura que eu tô aqui. Pra pular, gente. E aí, pulei, Jerônimo. Consegui, gente. Não, não consegui, não. Ainda tô aqui pulando. Igual uma doida. Consegui, consegui. Vocês viram que doideira que ficou a câmera aqui? Que eu dei um pulo. Para daqui. Vamos continuar. Fugindo da Bete, pessoal. Eu nunca mais vi ela aqui. Vamos dar um chutinho aqui básico. Vocês viram que dá um chute, né? Tentar achar a saída daqui, gente. Que eu não aguento mais. Eu tô ficando com fome. Tô ficando com sede. E não consigo sair. O que que essa menina tá fazendo, gente? O que que ela tá fazendo? Gente, eu acho que é pra pegar isso daqui, ó. Eu tinha visto. E botar aqui, ó. Peraí, peraí. Aqui. Eita, caiu. Ai, meu pai do céu. Ainda tem que botar bem certinho. Pra não ficar torto. É cada uma, gente. Ai. Será que vai ficar? Meu Deus. Gente, eu espero que isso aqui não acabe. Porque até eu conseguir... Ah! Quase que eu caí. Vira. Vira. Gente, que negócio difícil é esse de botar. Mais pra frente, mais. Aí, solta. Ei, consegui. Ué, e agora? Ah, tá. Vamos aos poucos. Ai, gente. Eu espero que não caia. Porque se cair, eu vou ficar presa aqui. E agora? Fiquei presa. Será que alguém vai conseguir vir aqui me salvar? Como é que eu faço, gente? Agora, pra pegar outra? Eu tenho que morrer. Morrer. Vamos lá. Vou pegar. Eu acho que... Gente, tá acabando as placas. Acho que eu vou pegar logo um monte. Será que dá pra pegar um monte? Não. Não dá, gente. Não dá pra pegar um monte. Então... Então eu tenho que fazer... Meu Deus. Eu vou chorar. Tá acabando minhas placas, gente. Se acabar minhas placas... O que será que vai acontecer comigo? Gente do céu. Eu não tenho muitas chances mais. Chega pra trás. Vamos ajustar aqui. Chegar um pouquinho pra frente. Mais, 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 mais. Soltei. Yes. Gente, eu tenho pouquíssimas placas. Se eu cair... Eu não consigo mais. Vai direto. Vai reto, minha filha. Vai. Pra você... Não deixa cair. Será que é aqui mesmo? Eu acho que é porque é aqui, né, minha filha? Você tá fazendo besteirinha. Bota aqui, ó. Gente, se cair... Isso. Era pra cá, minha filha. Você queria ir pra lá. Nunca que você ia conseguir, né? Vou pegar minha plaquinha. Solte aí. Agora eu tô largando de ladinho mesmo. Vocês estão vendo que mesmo assim ela tá indo, né? Então tá bom. Foi aqui, pessoal. Tão simples, né? Eu quis ajeitar muito e fiquei. E agora? Agora é pule. Pule pro deserto. Só pode. Pro abismo. Vamos tentar... Ah! Pulei. Pulei, meu lasquei. Minha... Só ir devagar. Eu quero fazer rápido e não consigo. Vem devagarzinho, devagar. Pule. E agora vamos para esse vento aqui, que eu não sei o que que faz. Gente, o que que eu faço aqui? Eita! É um vento que ele leva... Eita, não vai pra lá não, minha filha. Volte. Ai, gente, enfim, consegui passar aqui, ó, dos ventiladores, que é muito difícil. Eu vou falar pra vocês. Não, é fácil! Então vamos continuar aqui dando andamento. Tem mais uma aqui, gente, que é muito difícil. E eu não sei o que que eu vou fazer pra passar os outros, que tá ficando cada vez mais difícil. Aqui tem que pular aqui. Tá falando a seta. Tá mandando. E pro ventilador de novo. Eu não aguento. Eu nunca mais parei de subir. Gente, para! Que isso? Pra onde que eu vou aqui? Ai! Consegui, gente. Vamos ver aonde que dá isso aqui. Com um chutinho de leve, né? Um soquinho. Ai, gente, o que que é isso? Mamadeira. Será que é pra eu beber esse leite? O que que eu faço com essa mamadeira, gente? Será que vai aparecer um bebê aqui? Não sei. Vou tomar, né? Tô tomando, gente, um leitinho. Que isso? O que que tá acontecendo? Gente, olha o que que tá acontecendo com meus pés. Pra que que serve isso, gente? Pelo amor de Deus! Olha! Eu fico rápida! Eu fico rápida! Vamos ver o que que isso faz, pessoal. Uau! Agora sim! Gente, é muito rápido. Assim é bem mais fácil de fugir, né? Muito mais fácil de fugir. Uhul! Tem nem como... Tem nem como a Beth me pegar, pessoal. Agora eu tô demais. Só não sei pra onde eu vou cair. Gente, até com isso eu caí. Impossível, né? Yes! Vamos tentar sem cair, né, pessoal? Vamos tentar. Tô conseguindo, gente. Tô conseguindo. Acho que eu tenho uma leve impressão que tá chegando ao fim. E eu vou conseguir finalmente escapar. Dessa creche, gente. Eu tô sentindo. Pô! Cheguei na sala dela. Que isso? Gente, parece que foi um arroto. Foi um arroto, gente. Foi um arrotinho. Bem de leve. Gente, aqui é a cadeira dela, gente. Que ela tá aqui. Será que ela vai aparecer aqui? Acho melhor... Existe! Gente, eu saí, eu não acredito. Gente, eu saí. Tô fora, gente. Eu tô fora. Não. Ai, gente. Eu vou voltar. Tô com medo. Eu vou voltar. Gente, o que é isso? Ela virou um robô? É isso mesmo? Eu não posso acreditar. Gente, ela virou um robô. Será que eu tenho que lutar com ela? Vamos ver. Gente, eu tenho que lutar com ela. Ai, meu Deus. Eu fui punido. O que é isso? Perdi. Não acredito. Gente, eu ainda tenho que passar por isso. No final. Vamos lá. Vou tentar. Vamos lá, amiga. Vamos nós dois juntos. Ai, gente. Eu consegui acabar com ela, gente. Dei vários. Esnarfada nela, gente. Consegui. Enfim. Foi muita luta. Muita batalha. E eu consegui sair correndo daqui. Vou pegar esse carro rosa que tá aqui. Tenho certeza que ele tá só me esperando. Enfim. Eu consegui isso aí. Como é que faz pra ligar isso? Eu quero ir embora daqui. Foi muito difícil. E fui. Fui, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.